Olá, minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Isla e o que é que vem acontecendo com Daniel Dial. Nos últimos shows, o cantor se ausentou da banda Calcinha Preta e deixou diversos fãs preocupados. Fique neste vídeo até o final que eu vou te falar tudo. Inclusive, a cantora Silvânia Aquina acabou desabafando em um de seus últimos shows. Mas antes de me dar o conteúdo, eu gostaria de deixar aqui para vocês um trechinho da nova música de trabalho do cantor Gil Piero, que é a faixa Essa é a Vida do Vaqueiro. Como vocês sabem, constantemente aqui eu estou trazendo algumas músicas de cantores que estão iniciando aí nesse meio artístico. E eu achei essa música de Gil Piero muito top e vale muito a pena você conferir esse novo lançamento do cantor. Vou deixar um trechinho aqui para vocês. Pois é, rapaziada, essa é a nova música de trabalho aí de Gil Piero. Eu gostaria muito que vocês fossem lá no canal dele e comentassem. Eu vim pelo canal Emerson Isley. Ele é um cara que merece demais, um cara que está batalhando aí para chegar ao sucesso. Gostei muito também do seu tíber de voz e é um cara que merece muito, velho. Mas enfim, como eu falei para vocês anteriormente, dessa vez vamos falar de Daniel Dial. O cantor se ausentou aí de, se eu não me engano, muito bem agora de três shows da banda Calcinha Preta e vem deixando diversos fãs preocupados. Algumas pessoas estavam mandando mensagem lá no meu Instagram e perguntando Emerson, o que foi que realmente aconteceu com o Daniel Dial? Traz um vídeo aí para o canal e tudo mais e eu resolvi trazer aqui para vocês. Recentemente, uma das imagens que mais chamou a atenção nas redes sociais foi um show da banda na cidade de Porto, no Piauí, onde somente Silvani Aquino e Bel Olive ali subiram no palco. Veja o vídeo. E aí, pô, vamos lá, meu peão lindo! E aí, pô, vamos lá, meu peão lindo! E aí, pô, vamos lá, meu peão lindo! Pois é rapaziada, logo após esse vídeo viralizar nas redes sociais, algumas pessoas ficaram preocupadas O que realmente vinha acontecendo aí com Daniel Dial, pra ele não estar acompanhando a banda Calcinha Preta Algumas pessoas começaram a cogitar que Daniel Dial teria aí saído da banda, se desligado e tudo mais E aí isso tomou mais força ainda depois que Bel Oliver apareceu em um dos shows aí cantando as músicas de Daniel Dial Veja esse vídeo também E aí o site Dona Mídia, um dos maiores sites de entretenimento, acabou fazendo uma matéria que eu vou mostrar para você Eu vou mostrar aqui para vocês para posteriormente eu mostrar aí o vídeo em que Silvânia Aquino acaba desabafando e falando toda a verdade O que é que realmente vem acontecendo com Daniel Dial Até mandar um salve aí para meu parceiro Cláudio Lopes, ele acabou liberando esse vídeo aí pra gente E também ele que escreveu essa matéria falando sobre a banda Calcinha Preta lá no site Dona Mídia Que fala assim Com problemas na voz, o cantor Daniel Dial teve que se afastar da banda Calcinha Preta No último sábado no show de Vitória da Conquista na Bahia Os vocalistas Silvânia Aquino e Bel Oliver informaram sobre a ausência do astro forrozeiro Eu vou mostrar para vocês aí o que foi que Silvânia Aquino e Bel Oliver acabaram falando aí no show na cidade Vitória da Conquista na Bahia Daniel Dial está doente É, está muito doente, de verdade E ele ficou doente, não foi que ele quebrou uma perna, nem um braço, nem que está indisposto, nem nada Ele realmente é com a função dele Foi o que encantou a todos vocês Foi a voz Ele está muito doente Foi ontem para São Paulo Está em São Paulo agora E vai continuar um tratamento sério Que depois desse São João que foi, graças a Deus Maravilhoso, né Obrigado a todos os nossos empresários É, é, é Ao nosso escritório A Faz Mídia, o Dia Cis Marcos, ao Felipe Marques Mas ele ficou doente, muito doente Mas ele vai voltar Ontem, só lembrando que ontem ele foi em São Paulo Mas tentou cantar Ele queria vir para cá, mas não conseguiu Aí voltou para o fono Voltou para o tratamento Pois é, rapaziada Como vocês viram Silvani Aquino falando aí Que Daniel Dial Vinha passando aí pelos problemas na sua voz Cara, é muito complicado essa situação Eu acho que a maior ferramenta do cantor é a sua voz E quando se tem problema na voz Isso complica demais Então assim, eu desejo que Daniel Dial aí melhore logo E que ele volte para os palcos, né velho Porque ele está deixando diversas pessoas preocupadas Inclusive aí, seus fãs e os fãs da banda Calcinha Preta Sem sombras de dúvidas Daniel Dial é um dos cantores Um dos cantores que tem uma das melhores vozes aí No cenário forrozeiro Digamos que na música nordestina em si Ele que já fez diversas interpretações E é um cara que é bastante conhecido aí Por ter sua voz bastante aguda Canta alto e tudo mais Mas enfim, rapaziada Espero que eu tenha esclarecido para vocês nesse vídeo Se você gostou, deixe aqui embaixo nos comentários Uma palavra de apoio aí do Daniel Dial Para que ele se recompere e volte logo aos palcos Bom gente, esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por você não assistir até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço e até qualquer momento Tamo junto Um abraço e até aqui Tchau.